Música Fala Brasil, eu sou a Fernanda do canal Perdidos Nessa E hoje a gente tá aqui em Annecy, uma cidadezinha dos Alpes Franceses E a gente vai pegar pela primeira vez ônibus aqui na França Vamos ver como que vai ser, é pelo FixBus, mas mais pra frente a gente vai pegar BlaBlaCar também Então acompanha a gente nessa viagem Vamos lá que eu aceito o café Tamo com um monte de mala, como vocês podem ver Mas vai dar certo, não é não? O ônibus se atrasou meia hora, mas chegou Então nossa experiência por enquanto é essa Antes de qualquer coisa eu vou mostrar aqui pra vocês como que é o site do FixBus, vamos lá Já tô aqui no site, coloquei que eu quero só ir, você pode ir e voltar também né Eu vou de Annecy pra Marcele, que foi o trajeto que a gente fez Saindo por exemplo sexta-feira dia 20 para um adulto Coloco pesquisar O FixBus já vai me dar as passagens, os horários, tudinho aqui, olha aqui ó Tem várias passagens de valores diferentes, dá uma olhada essa daqui, olha Ela sai meio dia e quarenta, chega às sete e quinze da noite Sai de Annecy pra Marcele É o menor preço, trinta e cinco dólares, ou seja, um preço muito interessante Coloco continue aqui pra selecionar essa passagem Preencher os dados normais, como primeiro nome, último nome, o que tá incluso aqui O contato, já que você já vai pôr pra pagar E olha que legal, bem aqui na direita já dá pra ver, olha A sua reserva Annecy Central Bus Station, ou seja, é de onde sai de Annecy Então você vai colocar no seu mapa Central Bus Station Annecy Você vai pra lá e espera o ônibus E vai chegar em Marcele, na Central Bus Station St. Charles Esse daqui você pode ver que provavelmente o Marcel tem mais que uma estação de ônibus, né Então você também vai chegar nesse local, você já pode ver no seu GPS onde você vai chegar E como você vai ir pro seu apartamento, etc E o precinho bem legal, ficou 39 dólares por pessoa E agora, eu vou abrir outro site aqui pra vocês, chama Omio, tá O Omio, ele é tipo um Google Flights, é um comparador de preços Ele vai mostrar de várias empresas, mas já vou mostrar pra vocês Então vou colocar que eu estou indo de Annecy para Marcel Também, por exemplo, dia 20 também Olha, ele vai me dar várias coisas, várias opções Então, ó, de trem seria 92 euros De ônibus, 27 euros De voo, 300 euros Então, olha, ele já deu aqui que tem Blablacar Bus, é mais barato, tá vendo? Olha, sai 9,45, chega a 6,40, 27 euros E ele vai, aqui no caso ele só mostrou o Blablacar Bus Mas você pode mostrar mais aqui Então, por exemplo, se eu clicasse aqui, olha Eu vou conseguir ver também daquela mesma forma que eu vi no outro site De onde sai, de onde chega aqui na lateral O que está incluso Então, ele é bem interessante e também bem facinho de utilizar E se vocês, como vocês viram Além de ônibus aqui, também tem os voos Você consegue ver os voos que são feitos E os trens Então, olha que interessante Às vezes você não quer ficar 8 horas no ônibus Olha, um trem é 4 horas Sai de Annecy, chega em Marseille 108 euros É mais caro Mas é mais cômodo também Então, fica aí a seu critério Espero que vocês tenham gostado dos dois sites aí Tudo certo, estamos indo Atrasou, mas chegou Então, bora Tchau, montanhas Tchau, Paris Parou num posto Então, já estamos com sequência nos postos da França Parece muito os nossos Mas tem aqui essa maquininha aqui Onde o Lucas vai pegar um café Mas de resto É um posto normal Deixa eu ver se eu consigo aqui filmar Então, já estamos com sequência nos postos da França E enfim, chegamos aqui em Marseille Que é uma cidade no sul da França Então, praticamente a gente atravessou quase que o país inteiro de ônibus com Flixbus Foi tudo certo Foi tudo certo Foi tudo certo, tudo perfeito Atrasou meia hora Mas o resto foi tudo no sul da França Mas o resto foi tudo normal Arroba perdidos nessa E até a próxima E até a próxima